Olá pessoal, aqui é a professora Amanda com vocês mais uma vez para nossa aula de química geral. Nossa última aula de química geral. Já trabalhamos aí 30 aulas, estamos aqui entrando na 30ª aula e eu tô feliz demais por ter estado com vocês aqui nesse projeto. Quero agradecer a todos que assistiram as minhas aulas, que curtiram, que se inscreveram no nosso canal, que acionaram o sininho de notificação, que vão estudar conosco aí por um longo período. Pessoal, nossa aula de hoje é sobre reações inorgânicas. Se são reações inorgânicas, quem vai estar presente? As nossas substâncias inorgânicas. Ácidos, bases, sais e óxidos. Fechou, professora Amanda? Fechou. Vamos aprender um pouquinho sobre isso? Isso cai, vestibular não cai, despenca. Despenca, tá gente? É bom a gente entender, prestar muita atenção e ter a tabela periódica em mãos. Nunca é demais ter a nossa amiga querida, tabela periódica. Eu espero ter feito vocês aprenderem a utilizá-la, eu espero mesmo, tá? Eu fico muito feliz se pelo menos isso aí tiver mudado na vida de vocês. Criado um amorzinho por essa nossa ferramenta muito importante na química. Tá bom? Bora! Reações inorgânicas. A primeira delas é a reação deslocamento ou simples troca para metais, por metais. O que vai acontecer nessa reação? Eu vou ter metais envolvidos nessa reação e o metal mais eletronegativo desloca o menos eletronegativo. Sabe o que eu comparo essa reação? Quando, vou falar por mim, eu conheci um cara legal, gostei dele, mas não é aquela coisa ainda, sabe? Aí eu vou e conheço outro cara mais interessante, mais tudo a ver comigo e ele desloca o outro para esse canteio e fica no lugar dele. Desculpa, pessoal, mas é um exemplo muito legal. Eu tenho um metal menos eletronegativo e chega um cara mais eletronegativo que está ali para roubar os elétrons na ligação. Então ele faz o quê? Chuta o menos eletronegativo e entra no lugar dele. Sra. Amanda, como que eu vou saber qual é o metal mais eletronegativo e qual é o menos? Tem uma fita de reatividade que me mostra isso. Nas provas, sra. Amanda, traz essa fita de reatividade? Traz. Com certeza traz. Então quem são os metais mais reativos, que mais reagem? Vai em direção aos metais alcalinos e alcalinos terrosos. Então começa aqui. Os menos reativos são os metais nobres, os que menos reagem. Ouro, prata, mercúrio, cobre, aí tem hidrogênio. Aí vem ferro, zinco, alumínio, vai aumentando a reatividade, tá gente? Magnésio, sódio, cálcio, bário, potássio e lítio. Então quer dizer que o mais reativo aqui é o lítio, o sra. Amanda, sim. Então se eu tiver uma reação, onde eu tiver hidrogênio ligado a alguém e o lítio entra na parada, o lítio manda embora o hidrogênio e entra no lugar dele de boinha. Então isso que foi o deslocamento. Ou a simples troca. Eu troquei uma por outra. Aqui esse outro que eu troquei tem que ser mais. Mais reativo. Entenderam isso? Entendemos, sra. Amanda? Vamos ver exemplo? Bora. Eu tenho aqui ferro e cobre. Pessoal, o ferro vai deslocar o cobre? Se o cobre estiver ligado em alguém? Vai. Porque o ferro, na minha fila aqui de reatividade, vamos olhar? Volta aqui. O ferro é mais reativo que o cobre. Então o ferro está no lugar do cobre de uma reação. Mas se eu tiver o contrário, eu tiver aqui prata e cobre. Vamos olhar na fila de reatividade? Volta, volta. A prata está aqui. A G. E o cobre está aqui. Quem é mais reativo? O cobre. Então a reação de prata deslocando o cobre vai acontecer? Não. A prata e o cobre não reagem espontaneamente. O que quer dizer espontaneamente? Reagir de forma simples, sem precisar de catalisador e sem precisar de outras intervenções. Por quê? Porque a prata não desloca o cobre. Diferente do ferro que desloca o cobre. Fechou, sra. Amanda? Entendemos. Próxima reação. Deslocamento ou simples troca? Mas agora para ametais. Quem são os ametais aqui, pessoal? Nesse caso aqui, todos esses ametais. Família 14, 15, 16, 17 ametais. Não metais. E está aqui a reatividade crescente desses ametais. Quem é o mais reativo de todos? O cara mais letronegativo de todos. O flúor. O flúor é o mais reativo de todos, pessoal. Então vamos ver aqui. Como que acontece esse deslocamento com ametais? Essa simples troca. A mesma coisa. Eu conheci uma pessoa que não é muito assim, mas é mais ou menos. Mais ou menos. Mas aí vem outra. Cara, que pessoa reativa. Ela desloca a outra e eu fico com essa mais reativa. Lógico. Desculpa o exemplo, mas é fácil para entender assim, né, sra. Amanda? Eu tenho aqui cloro e N-A-B-R. Quem é mais reativo? O cloro ou o B-R? O cloro, sra. Amanda. Olha aqui na fila, gente. Cresce para cá. Cresce para o lado do flúor. Se o flúor é mais... Perdão. Se o cloro é mais reativo que o... Que o bromo. O cloro vai deslocar o bromo. Que vai ficar sozinho. E vai entrar no lugar dele. Então eu tenho aqui uma reação que ocorre espontaneamente. Porque o cloro é mais reativo que o bromo. Mas se eu tivesse o contrário. N-A-C-L reagindo com o BR2. O BR consegue deslocar o cloro? O BR é mais reativo que o cloro? Não. Então essa reação não acontece. Porque o BR não tem força reativa para tirar o cloro dessa parada. Eu namoro um cara. A gente dá super bem. Isso dá certo. Eu gosto dele demais. Ele gosta de mim. Vem outro querendo tirar. Estregar nosso relacionamento. Ou outra. Mas a reatividade dela é fraca. Ela não dá conta. Ela não tem papo suficiente para estragar a nossa relação. A nossa relação é firme. A nossa reação é intensa. É forte. Então essa pessoa não consegue estragar a nossa relação. Ela passa batido. Não reage. Entendemos que a senhora manda ficou fácil. Outra reação que acontece é uma reação de substituição. É uma sim dupla troca. A outra era simples troca porque alguém ficava sozinho. Na dupla troca ninguém fica sozinho. Acontece uma troca de casais como se fosse. Eu danço com meu namorado e a minha amiga Joana dança com o namorado dela. Aí eu falo, Joana, deixa eu dançar com seu namorado um pouco? Aí ela, eu posso dançar com você ou pode? É uma troca de casais nessa dança. Nessa quadrilha. A gente tá dançando quadrilha. A narriê. Troca o par. Troca. Dupla troca. Ninguém ficou sozinho. Como que ela ocorre? Ela ocorre em meio líquido. Em meio líquido. E há a formação de uma substância menos solúvel que a dos reagentes. Então vai formar o quê? Um precipitado. Porque se ela é menos solúvel, ela não vai solubilizar. Ela vai ficar o quê? Um precipitado formado. Então só vai acontecer se o produto que for ser formado, a nova dupla, for menos solúvel que a inicial. Outra regra. Ela só ocorre quando há a formação de uma substância mais volátil ou mais instável. O que é mais volátil? Que tem ponto de ebulição maior. Que volatiliza mais fácil. Tá? Que se transforma em gasoso mais rápido. Então se for uma substância mais volátil ou instável, aconteceu uma dupla troca. E ocorre também quando há a formação de uma substância menos ionizável ou menos dissociável. Por exemplo, eu tenho um ácido muito forte, muito ionizável desse lado. E vai acontecer uma dupla troca. E eu formo outro ácido ou outra base mais ionizável, mais dissociável. Não ocorre a dupla troca. Não ocorre. Acorre só se formar um ácido menos ionizável ou menos dissociável. Um ácido ou uma base mais fracas. Aí acontece essa dupla troca. Fechou? Vamos ver os exemplos? Eu tenho aqui o exemplo quando eu tenho o N2SO4 com o BACL2. Dupla e dupla. Não é? Não é um composto que tem aqui dois pedaços e que tem dois? Esse é solúvel e esse é solúvel na solução que está sendo feita. Quando que vai acontecer a reação de dupla troca? Quando a formação de uma substância menos solúvel ou insolúvel em comparação às iniciais. Aqui teve? Então aqui aconteceu dupla troca. Então o Na entra no lugar do Ba e o Ba entra no lugar do Na. Trocou os casais. Formou o BaSO4 que é insolúvel, então deu certo. E formou o NaCl que é solúvel. Formou pelo menos uma insolúvel, aconteceu dupla troca. Agora se os dois fossem insolúveis, como o exemplo de baixo. Eu tenho CaNO3 e NaCl, os dois são solúveis. E eu formo KCl na dupla troca, trocou aqui. O K entra no lugar do Cl e o Na entra no lugar do K. E o NaNO3. Os dois são solúveis. Ocorreu dupla troca? Não, essa reação não ocorre. Só ocorre se formar alguém menos solúvel que os reagentes. Outro exemplo. Eu tenho aqui o Na2S e o HCl. Ocorre dupla troca. É um ácido forte junto com esse NaS, esse sal. Aconteceu aqui. Trocou. O H entra no lugar do Na e o Na entra no lugar do H. Ficou NaCl, que é um sal, e H2S, que é um ácido fraco. Se eu tinha um ácido forte e formei um ácido fraco, menos ionizável. Quanto mais forte, mais ionizável. Quanto mais fraco, menos ionizável. Se ele é um ácido menos ionizável, ocorreu reação. Se eu tivesse formado um ácido forte também, não teria ocorrido reação. Captaram a mensagem? Próximo exemplo. Eu tenho aqui Na2SO3, mais HCl, que é também um... Ah, aqui em cima tá falando, né gente? Sobre o ácido forte, um ácido fixo. Aqui NaCl, mais um ácido forte. H2SO4, que é o ácido sulfúrico, é forte também. E ele vai formar um sal, mais HCl. E nesse caso, o HCl é mais volátil. Se ele é mais volátil, ocorre reação de dupla troca. Aqui eu tenho Na2CO3, que é um sal, reagindo com o HCl, que é o ácido. E eu formei aqui a NaCl, que é outro sal, teve a troca. Formei a água e formei CO2, que é volátil. Ele é volátil. Então, ocorreu reação. Beleza? Então, se eu formo menos solúvel, precipitado, que é sais insolúveis. Se eu formo um ácido ou uma base mais fracas, ou se eu formo substâncias mais voláteis, que é as iniciais, eu tenho reações de dupla troca, dupla de troca de casais. Fechou? Entendi, professora Amanda, ficou fácil. Outro tipo de reação. Adição ou síntese. O que é adicionar? O que é síntese? Pessoal, é quando eu tenho dois elementos, dois, dois diferentes, que vão se fundir, se juntar, formando um composto diferente. Ou eu tenho dois compostos que vão se juntar, formando um só composto diferente. Eles vão se juntar, por isso que é uma adição. Eu e o meu namorado nos juntamos e formamos um casal. Isso é uma reação de adição, de síntese. Entenderam? Entenderam isso? Tá. Eu tenho aqui o C, elemento carbono, que se juntou a O2, a molécula de O2, e formou o CO2. Não foi uma síntese, uma adição? Foi. Eu tenho um enxofre que se juntou, uma molécula de enxofre, que se juntou com uma molécula de O2 e formou o CO2. Eu tenho dois H2, duas moléculas de H2, que se juntou com uma de O2 e formou dois H2O. Entenderam? Então, junta e forma um. Então, junta e forma um. Fechou? Adição ou síntese. E eu tenho o inverso da adição ou síntese, que é a minha análise ou decomposição. O que é uma decomposição? É uma quebra. Então, eu tenho uma molécula inteira que vai se quebrar em duas outras ou mais distintas, separadamente. Por exemplo, eu tenho a decomposição da molécula de H2O. E ela se decompõe em H2 e O2. Ela se quebra. Quebra. Decomposição. É o inverso da síntese. Fechou? Eu tenho uma molécula de CaCO3, carbonato de cálcio. E ela vai se quebrar em CaO virgem e CO2. Então, ela se decompõe em outras. Entenderam isso? Analisa ou decomposição? Quebra. Beleza? Fechou, professora Amanda. Ficou super fácil. Vamos finalizar com exercícios. Eu tenho aqui CONO3 e não ocorre reação com a prata. Por quê? Porque a prata não desloca o cobre. Tá aqui, não ocorre reação. Tá me dando já. Eu tenho prata com NO3, a GNO3 com cobre. E acontece a reação. O cobre desloca a prata. Eu tenho cobre, SO4, né? Sufato de cobre, junto com zinco. E o zinco deslocou o cobre. Aconteceu reação. E eu tenho zinco com sulfato. Sulfato de zinco mais cobre. E o cobre não deslocou o zinco. Não ocorre reação. Então, ele me deu aqui. Que a prata não desloca o cobre. Então, ela é menos reativa que o cobre. Mas que o cobre desloca a prata. Então, ele é mais reativo que a prata. Ele me deu que o zinco desloca o cobre. Então, o zinco é mais reativo que o cobre. E que o cobre não desloca o zinco. Menos reativo. Então, o que é o mais reativo de todos aqui? É o zinco. Depois o cobre. Depois a prata. Não é assim, pessoal, que a gente conseguiu entender? Se o zinco desloca o cobre, ele é mais reativo que o cobre. Se o cobre não desloca o zinco, é menos reativo. E se o cobre desloca a prata, é mais reativo que a prata. E a prata não desloca o zinco, é menos reativo. Eu já entendi. Então, o mais reativo de todos é o zinco. A partir desse experimento, o que o meu exercício quer saber? Ele quer saber qual é a ordem decrescente de reatividade dos metais envolvidos. Qual a ordem decrescente? O que é decrescente? Do mais reativo para o menos reativo. Do maior para o menor dos metais envolvidos. Qual o mais reativo de todos? Zinco. Então, pode ser letra A ou letra E. Qual o intermediário? O cobre, já vimos ali em cima. E o menos reativo de todos? Prata. Então, a resposta certa é zinco, que é mais reativo que o cobre, que é mais reativo que a prata. Letter A, letra A. Pessoal, agradeço a vocês por essa participação comigo nesse projeto Fato Livre. Fiquei muito feliz. Espero contar estar com vocês muito mais vezes. Um beijo no coração de todos. Gratidão por tudo.